E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 46 da nossa série de Famer Simulator 2015 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso Estou aqui carregado de milho, estarei vendendo milho agora porque a empresa cargas e descargas está pagando muito bem mesmo Pela carga de milho, a tonelada de milho está muito bem paga lá, então vamos aproveitar essa oferta Até mesmo que eu estou precisando de bastante dinheiro Deixa eu ajudar o coitado do funcionário Caramba, esses fênios estão atrapalhando as coisas Deixa eu tirar daqui, deixa eu manobrar para você cara Eu tenho que recolher esses fênios também, hoje temos bastante serviço para fazer Temos um monte de serviço para estar fazendo hoje Eu tenho que recolher logo esses fênios que eles atrapalham demais Vai lá funcionário, fica fazendo plantio de cevada aí, vai lá Isso, deixa ele trabalhando aí e esses fênios estão atrapalhando demais Vai funcionário, pode ir, vai garoto, vai Segura, segura, segura aí, segura aí, segura aí Segura, segura, parou, parou, parou Você não plantou cara, você tem que plantar aqui ó Vá, agora sim, meio que ficou a plantadeira levantada aqui embaixo do feno Em cima do feno na verdade, aí não plantou Isso, agora sim está fazendo plantio Então bora ali na cargas e descargas Está vendendo essas duas carretinhas de milho aqui Enchi as duas, as duas lotadas Vamos aproveitar, está pagando 1.8 vezes a mais Aqui a carga do milho está sendo paga 884 euros da tonelada Então aí, vamos ganhar um bom dinheiro Então vou colocar a lona É, a lona a gente coloca no M No N, na verdade Pronto, já que a gente vai andar na estrada Vamos colocar a lona Apesar que acho que nem vamos andar na estrada É, vamos pegar um pouquinho só de estrada Então vambora, vamos ali na cargas e descargas Vamos estar vendendo essas duas carretinhas de milho Porque eu preciso comprar uma cortadeira nova de grama Eu tenho uma já, mas eu quero comprar mais uma Para colocar atrás do trator Preciso comprar também O negócio de virar a grama O negócio de enleirar a grama Yow, 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 yow Segura, segura aí, segura aí, caramba Tem que colocar um freio na carretinha também Negócio é insano Ele quer passar na frente do trator Essas carretinhas aqui Toda vez que eu desço essa parte Ou qualquer outra descida É sempre assim O negócio vem todo o peso e empurra o trator Então eu quero comprar O negócio de virar a grama O negócio de enleirar a grama Uma cortadeira de grama Acho que é isso, né Virar e enleirar É, acho que é isso que eu preciso Eu preciso comprar mais uma cortadeira Para cortar mais rápido O negócio de enleirar ela E o negócio de virar Primeiramente virar Para depois enleirar Para aí sim fazer os fênus Segura, caramba Bom, o que que é isso? Vai então na frente, ô caretinha Tá com pressa? Vai, ô caramba O que que é isso? Vai, sai E eu ainda não lavei o trator O óleje continua bem sujo Eu preciso lavar ele em breve Vai, vai E o bom de vender É que nessa transportadora Na empresa aqui Cargas e descargas Que além de estar pagando Muito bem por um produto Ainda tem o trem A gente vai receber bastante Por esse produto vendido Mais do que o normal 1.8 vezes A mais do que o normal E ainda vamos ativar o trem E ganhar mais dinheiro ainda Então é uma coisa muito boa mesmo Vender na cargas e descargas Já é uma empresa que paga muito bem Aí quando tá tendo oferta Melhor ainda Então vamos logo vender isso aqui E caramba O New Holiday vai sofrendo um pouquinho Aqui O T6 vai sofrendo um pouquinho Pra subir isso aqui O T6 já não tá aguentando Todo o serviço É um trator muito bom Mas tá pesado pra ele Puxar tudo isso aqui Eu quero, claro Comprar um novo trator Porém, como eu já falei Eu acho que é mais importante No momento Comprar o que realmente Eu tô precisando Os tratores que eu tenho Tão fazendo o trabalho Tudo bem Se eu tivesse um trator mais forte Eu subiria isso aqui Mais rápido Só que o New Holiday tá subindo ainda O importante é isso Ele tá fazendo o serviço Então eu vou continuar Com esse New Holiday T6 E eu vou comprar um trator Depois que eu comprar O negócio de grama Depois que eu comprei Essas coisas Que é mais importante agora Um trator E esses equipamentos da grama Esses implementos Pra trabalhar com grama Entre essas duas coisas Os implementos de grama São mais importantes Pelo menos eu acho Que é uma coisa Que eu tô precisando agora Já o trator É uma coisa que se eu não tiver agora Eu consigo trabalhar Com o que eu tenho Não preciso de um trator Pra poder trabalhar Já o negócio é enleirar E virar a grama E cortar Eu preciso pra poder trabalhar Então vou tá comprando Primeiro essas coisas Primeiro esses implementos Aí depois Eu começo a juntar O dinheiro de novo Pra aí sim Comprar um trator Ó, já foi É 24 mil É, 29 Já vamos ativar o trem aqui Aí vendeu tudo Se eu esperar terminar de vender Deu 40 É, vai uns 60 mil No total Pronto Tá ativado Eu vou deixar Essas carretinhas Por aqui mesmo Ou eu vou passar Pra loja Eu vou passar Na loja E eu vou passar Pra fazenda Então eu deixo Isso aqui na fazenda Eu iria deixar Aqui mesmo Só pra não perder Muito tempo Indo até a fazenda Mas como eu vou Passar por ela Pra ir pra loja Vamos levar Pra fazenda Vamos lá Embaladão aqui Aproveitar agora Na descida Aí só vai Então estamos aí Com 38 mil Daqui a pouco O trem chega no destino E o nosso dinheiro Aumenta muito mais Então agora eu vou comprar Um negócio de cortar grama Eu tenho um Vou comprar mais um Pra cortar grama Mais rapidamente Uou Drifando o driftador Só esperar chegar o dinheiro Ali Só esperar o trem Chegar no destino Deve estar quase lá Opa 60 mil Deu redondo 60 mil Tá lá 60 mil na conta Mas já vou gastar Todo ele Todo não Mas quase todo E ainda vai faltar dinheiro Mas vamos indo Vamos chegar na loja Agora só deixar isso aqui Na fazenda Ir na loja Comprar o implemento E já começar a cortar grama Eu tenho que também Ir lá na lavoura Na lavoura não Lá na transportadora Mara eu acho Na terra na verdade Transportadora na terra Que é a transportadora Que fica lá em cima Eu preciso estar vendendo Canola lá Pra finalizar Logo essa missão Já estou a vários episódios Pra quem não sabe Fazendo uma missão Uma missão foi necessária Foi pedido pra mim Levar acho que era 76 toneladas De canola pra lá Só que o meu silo Não tinha 76 toneladas Eu não tinha tudo Aí eu tive que fazer Mais um plantio Levar aos poucos Eu levei várias cargas Pra lá Mas ainda não fechou As 76 toneladas Eu vou levar mais uma Daqui a pouco Que eu acho que Nessa que eu levar Agora daqui a pouco Essa sim Vai fechar 76 toneladas Eu acho que é 76 Não tenho certeza Que foi o pedido Aí eu vou receber Por a venda Claro E também vou receber Por essa missão Que eu estou fazendo Pra transportadora a terra Que é uma coisa muito boa Então daqui a pouco Estarei fazendo isso Tá, vou deixar isso aqui Aqui mesmo Vamos direto pra loja Vamos embalado Aqui eu nem vou perder Velocidade não Vamos direto pra loja Vamos comprar a cortadeira E ir lá cortar grama Já preciso também Daqui a pouco Voltar aqui Fazer fênus De fazer não Pegar E recolher aquele monte De feno que está na lavoura Levar lá pra onde estão As vacas Caramba O negócio está louco É muita coisa pra fazer Mas vamos que vamos Não, não vou rampar aqui Não, eu ia direto aqui Mas acho que é mais legal Fazer a curva certinho Eu já estava pensando Em saltitar a montanha Passar rampando ali Mas não Vamos fazer a curva Corretamente Olha os caras lerdo Hein Caramba Até o trator anda mais ligeiro Vamos galera Vambora Vamos pessoal Vamos, vamos, vamos Mais ligeiro Tira o pé do freio O pessoal anda tudo Com o pé do freio Nunca viu Esse cara é tudo lerdo Pra andar Que isso Tá, estamos na loja Vamos lá comprar Aqui em Sem fadeiras Essa aqui Não, essa aqui 52 mil Caramba É muito caro Mas eu preciso Não adianta Eu preciso comprar Porque se eu for cortar Só com essa aqui Essa aqui eu já tenho Cortar com essa aqui Só com essa Demora muito Então Lá se vai 52 mil 8 mil só Oh, beleza Tava com 60 mil na conta Já estou com pouco dinheiro De novo Fazer o que, né E quanto que é o negócio Pra tá virando a grama Eita Nois Agora sim eu preciso De um novo trator Olha lá Vai que vai Uhul O que que eu vou fazer agora Olha lá Olha a suspensão do trator Trabalhando Que isso, caramba Olha só como trabalha a suspensão Que da hora Tá na fixa Trator rebaixado Trator ostentação Aí vou saindo um pouquinho Daí sobe a suspensão Olha lá, caramba Olha a diferença Nossa, que diferença Da suspensão baixa E da suspensão levantada Caramba, hein Nunca tinha percebido No Forma Simulator Essa diferença aqui Acho que nunca tinha dado Pra ver Realmente a suspensão Trabalhando Tanto como está agora Tipo descer tanto E subir tanto Olha lá, ó Como desce o negócio Nossa E sobe muito também Tá, deixa eu ver aqui então A próxima compra É isso aqui Isso aqui é pra virar Eu acho Não, pra virar é o outro Esse aqui é pra enleirar Cadê o de virar a grama aqui Esse aqui Tá, 27 mil Não é tão caro E esse negócio de enleirar A grama custa quanto? Custa 75 Nossa Acho que eu não vou comprar O de 75 não Vou comprar o de 32 mil Mas mesmo assim Falta muito dinheiro Eu posso pegar isso aqui Na frente do trator? Acho que pegando Na frente do trator Vai ser um pouco mais fácil É, não vai dar muito certo Esse negócio não Baixa isso aí Opa, opa Não, só baixa Não, não abre não Fecha aí Fecha aí Fecha o negócio Só baixa Caramba, hein Não, fecha essa cortadeira Vai voar Pai sua asa Vai levantar voo Não, não Fecha isso aí Tá, é o jeito Vou levar assim mesmo Não tem condições não Vamos lá Pelo menos levando na frente É um pouco mais fácil Porque ainda dá pra dirigir Se tivesse na parte de trás Estaria levantando a roda da frente E tornaria impossível de dirigir Pelo menos assim Tá sendo possível de dirigir Todo errado Mas tô conseguindo Eita, nós, hein Vamos que vamos Vai, vai que vai Até que foi agora Pegou a subida aqui Deu um contrapeso maior Na parte de traseira Inclinou o peso mais pra trás E deixou o trator de boa Agora sim estamos subindo corretamente Mas assim que alinhar o trator No solo aqui de novo Aí vai empinar Vai fazer RL, hein Fazer RL é o grau aqui É isso, hein O cara faz muito RL de trator Tá, vamos levar isso aqui Já lá pra lavoura de 38 Lá, número 38 Vamos direto pra lá Ô, RL aqui Já começou RL, ó Dá rec isso aqui Aí sim RL, ó Ó lá, ó lá, ó lá Que que é isso, hein Que que é isso Caramba Só que eu não sei se aquela outra Coletadeira Coletadeira não Outra cortadeira Vai dar o contrapeso Porque Eu não sei se ela vai ter o peso suficiente Pra dar o contrapeso Dessa aqui Senão vai ficar levantando Mesmo assim Eu vou engatar a outra lá Que já está na lavoura Eu deixei ela lá Eu não sei se vai ser possível Ela não sei se ela vai ter o peso suficiente Pra manter A parte da frente Do trator no chão Porque essa aqui tá na frente Eu vou engatar atrás E aqui tá lá Eu vou engatar na frente do trator Só que eu não sei se ela vai dar o peso suficiente Pra manter o trator no chão Eu espero que dê certo Porque senão eu vou ter que comprar outro trator E eu não tenho grana pra isso Eu não tenho dinheiro pra isso, não Ô, ô, ô Bati no negócio de luz aqui Acho que é um negócio de luz Tem uns negócios de Ou não Sei lá do que que é esse negócio aqui Tá, vamos subir Vamos lá Vamos indo lentamente E novamente Muito obrigado Ao apoio que vocês estão dando nessa série Valeu mesmo Teve um episódio 45 Que atrasou Um dia pra sair Porque eu tive problema na minha internet E atrasou Muita gente já começou a falar Cadê o Family Simulator? Cadê esse Family Simulator? E é um pouco chato isso Que o pessoal não sabe aguardar Tipo, até postei um comentário Dizendo que eu tinha Tava com problema na internet E vários começaram a reclamar Cadê o Family Simulator? Cadê o Family Simulator? Tanto que eu tinha atrasado Um só dia Porque eu não tive Como enviar o vídeo Eu fiquei sem internet por algumas horas E não consegui enviar o vídeo Aí uma galera começou a reclamar Então Se algum dia não sai Se atrasa o Family Simulator Algum dia Me desculpe Algum problema técnico aconteceu Não sai reclamando Que muitas vezes Eu dou banho permanente no canal Em várias pessoas Justamente Por sair reclamando Sair xingando Sair muito louco Querendo xingar todo mundo Querendo reclamar Que não saiu o vídeo Eu não postei Se eu não postei algum episódio É porque algum problema aconteceu Não postei porque eu não quero Tipo, eu gosto muito de jogar Gosto muito de postar essa série Se eu não postei É por algum problema técnico que aconteceu Então se algum dia Atrasar algum episódio Alguma coisa aconteceu Por isso que eu recomendo Você me acompanhar Pelo Facebook Pelo meu Twitter Que lá eu sempre comento as coisas Então se alguma coisa aconteceu É por esse motivo Então fique tranquilo Eu não vou parar com essa série Nunca, nunca Não vou dizer nunca Porque Mas um dia vai acabar essa série Porém vai demorar muito Até hoje A série do Farming Simulator 2013 Continua Já estamos aí Na do 2013 No episódio 110 Aqui estamos no episódio 46 ainda Então tem muita série pra frente Com certeza Se continuar O apoio que vocês estão dando Essa série pode ir Mais longe que do 2013 Que ainda não acabou Tipo Essa série aqui tem muito pra onde ir Ainda tem muito o que fazer Então não é uma série Que eu irei parar Ainda mais pelo apoio Que vocês estão dando Muito obrigado mesmo A todos os likes Que vocês estão dando na série A todo mundo que está Adicionando vídeos aos favoritos Compartilhando o vídeo Dando um gostei no vídeo Valeu mesmo Vocês fazendo isso Faz que a série continue saindo Numa frequência bastante alta Aqui no canal Então se você ainda não Deu seu gostei no vídeo Dê seu gostei aqui no vídeo Que isso faz que a série Saia numa frequência Bastante alta Tanto é que saiu o episódio 45 ontem Já está saindo 46 hoje E assim vai seguindo Então continue dando seu like Continue compartilhando o vídeo Que vai fazer que a série Continue numa frequência Bastante alta aqui no canal Tá Vamos começar a trabalhar aqui Então Se você não Deu seu gostei Dê seu gostei aí E muito obrigado A todo mundo que já Deu seu like no vídeo Que já compartilhou o vídeo Valeu mesmo Agora vai ser rápido de cortar Pra estar podendo receber os próximos vídeos E claro acompanhar a série Já estou finalizando o corte de grama Só falta cortar isso aqui Pronto Só isso aqui que ficou As pequenas falhas Aqui ó Aí tá tudo cortado A nossa grama Olha só que coisa bonito O campo inteiro cortado Maravilha Até vou deixar esse trator Por aqui mesmo Como eu não vou usar ele agora Vamos deixar o trator aqui mesmo Tá Vou deixar ele parado aqui Eu deveria ter um galpão pra guardar Tem uma ali Mas tá É Depois eu coloco ali Eu vou deixar aqui mesmo Que negócio é isso aqui Peraí Peraí Perdi Ai que Que negócio aqui é silo Caramba Que negócio é isso aqui Se alguém souber me informar Que negócio é isso aqui O que que tem aqui Posta aqui nos comentários Porque silo eu já tenho Acho que não parece ser um silo Sei lá Um tanque armazenando alguma coisa Se alguém souber me informar O que que é isso aqui Posta aqui nos comentários Eu consigo subir? Não Eu não consigo subir Eu não sei um cara Eu sou um cara que não sabe subir escadas É O cara é desprovido da inteligência De subir escadas Vamos tiozão Subir isso aí Não Subir escadas não é com ele não Então se alguém souber Pra que que serve aquele negócio Posta aí nos comentários E por que que ele parou aqui cara Por que que você parou aqui funcionário Funcionário Você fez Tá parado aqui cara Você é pra trabalhar Tá parado Tá matando serviço Tô ligado isso aí Tô ligado que você tá matando serviço Tô ficando ligado isso aí Vai fazer o plantio Ele tava parado ali Não sei por que Isso é muita matação de serviço Pro meu gosto Daqui a pouco eu nem vou dar marmita pra ele Daqui a pouco eu não vou dar marmita pra ele Ficar matando serviço Vai ficar sem almoço Daqui a pouco é meio dia 11 horas e 36 minutos Daqui a pouco é meio dia E vai ficar sem almoço Vamos despejar essa canola Aqui dentro das carretinhas E vamos tá recolhendo esses fênus agora Como já estão atrapalhando demais Vamos daqui a pouco já recolher eles E acho que vou ainda vender Essas canolas que eu tenho aqui Tem aí 9 mil dentro da máquina Já vamos despejar aqui mesmo Oba, vira não Vira não Eita, eita Vira não Calma aí Despeja aí Isso aí Deixa eu pegar Um veículo aqui Pode ser a caminhete mesmo Vamos de caminhete Vamos de picape Aproveitar que ela já tá aqui Cadê o negócio de Recolher os fênus Onde é que eu deixei Oh, drifa não Caminhete Calma aí Acho que tá aqui atrás Espero que esteja aqui Tá aqui Não, mas os fênus estão aqui Cadê o negócio de recolher feno Tá na fazenda Eu guardei na fazenda É isso Acho que tá lá na fazenda O negócio de feno O negócio de que pega os fênus É, eu acho que no último vídeo Eu peguei e guardei isso Tá, vamos embora pra fazenda então Aproveitar que a gente tá de caminhete Caminhete torna tunada Aqui a picape tunada Uh, já sei que sai patinando Drifando Muito louca O negócio é tunado demais É mega tunada demais Aqui Uou, uou, uou 120 Vai saindo da pista Olha lá 125 Passei raspando no carro ali Uou, voei Não, voei não Uou, desvira Ê, que beleza Desvira, desvira Não desvira Não desvira mais Não desvira Não desvira mais Deixa eu resetar isso aqui Agora tem que encontrar por aqui Cadê, cadê, cadê Ih, caramba É o último agora Só o que eu Aqui, achei Vamos resetar isso aqui pra fazenda Pronto Ah, vai empurrando os fenos Vai levando os fenos junto Isso aí, bom serviço Tá, pera Eu vou caminhando Tá aqui na fazenda Deixa eu pegar aqui a caminhete de novo Vamos lá organizar esses fenos Vamos recolher esses fenos Está aqui Caramba, o que que eu fiz com o negócio de empilhar feno Cadê Eu vou redefinir pra fazenda É mais fácil agora Vamos redefinir pra fazenda Em vez de eu ficar procurando Aí vamos redefinir pra fazenda Pronto, está aqui Eu nem sei onde é que estava guardado Agora já está aqui Agora Como que está carregado de feno Que da hora Eu tinha feno nisso aqui Que da hora isso no 2013 Quando você resetava alguma coisa Podia estar carregado e você perdia Caramba, que legal isso aqui Eu resetei isso aqui e não perdi nenhum feno Muito bom mesmo Consegui resetar o negócio sem perder nenhum feno Da hora Ainda bem que eu não perdi Eu nem sabia que estava carregado de feno Podia ter perdido todos esses fenos aqui E nem ter percebido Mas ainda bem que eu não perdi Então vamos lá de novo Onde estão as vacas E vamos deixar isso aqui lá É bom que a gente está com essa caminhete Essa caminhete aqui é tunada Então anda demais Vamos pisando aqui O negócio anda ligeiro demais Já vamos deixar isso aqui Lá Já vamos colocar na pilha Está ficando bonito Já tem uma pilha de 16 fenos lá Já vamos colocar mais uma pilha de 16 fenos E está ficando da hora Está ficando bonita a nossa fazenda Tudo empilhado Tudo bonitamente Está ficando legal Eu vou rampar agora Porque eu saí para o lado errado Então é mais fácil rampar a montanha Saí vida loucamente aqui Fazendeiro vida louca Fazendeiro totalmente vida louca Opa Opa Nem sei o dia que eu estou mais Estou aqui Estou aqui Vamos com calma Estava atravessando aqui a floresta Aê Aê Calma 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 A floresta aqui Devagar A árvore Eita Passei Não Bati Não tranca não Tranca não Tranca não Passou Passou por dentro da árvore Trancou No que Ai 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 Me ferrei Me ferrei legal Agora Me ferrei legal A caminhete não tem força para voltar Está patinando ali Não tem sim Tem sim Vai Não tem não Tem não Deixa eu tentar tirar daqui Ah me ferrei legal Caramba Tá sai Agora sai Agora sai Aí boa Sou muito aqui habilidoso Em desbugar as coisas Que isso Que isso Está levantando já Que isso A força De outro planeta Puxou isso ali Que isso Caramba Que aconteceu ali O negócio meio que puxou no meio dela ali O negócio saiu levantando ali Que doideira que aconteceu ali Caramba Que isso Parece que uma força de outro planeta Pegou e puxou a caminhete E é bom que formou um peso bem adequado Para a caminhete Não está drifando quase A caminhete está se mantendo muito bem mesmo Estamos andando A 124 122 Agora E eu consigo fazer a curva bem tranquilo Esse peso que teve aqui atrás Que estamos puxando Está mantendo Está deixando a caminhete muito boa Para dirigir Tá Agora eu tenho uma drifada louca Mas Está muito bom de dirigir Se eu estivesse andando com a caminhete Sem isso aqui Eu não teria andado Nessa velocidade Porque Estaria drifando demais Estaria drifando muito mesmo Então que bom que isso aqui Não drifou tanto Ah Só que acho que não vai funcionar Não que ele funcione assim mesmo É caramba Eu pensei que ele precisasse usar A tomada de força do trator Precisa não? Ah Nenhum precisa usar a tomada de força do trator Tipo não está ligado Tipo não está ligado na tomada de força O negócio amarelo ali Que é Onde passa os cabos de energia Não está ligado em nada Mesmo assim está funcionando Está bom a energia Não 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 Mas por que eu fiz isso Caramba O que é que é isso? Não Eu soltei ali Por que? Que vacilem Soltei Antes não era para soltar Ê Bugou ali Tem um feiro bugado ali Tem um feiro bugado Vocês estão vendo ali Está flicando Olha lá Solta isso aí Solta isso aí Desbugou Derruba tudo para derrubá Não tem problema não Eu vacilei e soltei no lugar errado Acabo me perdendo nesses comandos aqui E erro o comando Tem uma carroça aqui Olha que bonita a carroça Utilidade total Agora vamos manobrar isso aqui Carregar esses fenos de novo Caramba Que vacilo Mas tudo bem Mas aqui é rapidinho de carregar Aqui é só esperar Rapidinho Já pegou um Já pegou dois ali Vai pegando Vai carregando Deiro Deiro Isso aí Vai tombar essa pilha Vai tombar O vento batendo Está balançando Está balançando Balança mas não cai Está balançando Está aumentando a velocidade do balanço Vou pegar tudo isso aqui Já vamos fazer a pilha ali corretamente Já deixado exatamente Do lado da outra pilha Para ficar tudo bem organizado Tudo bonito É legal O cara tem uma fazenda Com um monte de feno empilhado Bonitamente Tudo certinho É bem da hora mesmo Já temos a nossa empilhadeira ali Que também é muito útil Para esse serviço Depois quando eu precisar pegar Feno por feno Posso estar usando a empilhadeira Que caso você não tenha visto O episódio que eu comprei E ela Depois dê uma conferida Aqui na descrição do vídeo E confira a playlist da série Na playlist da série Você encontra Todos os episódios da série Caso você não tenha visto Algum episódio Depois dê uma conferida Aqui na playlist E confira os outros episódios Que vale muito a pena Tá quase Pega mais um aí Boa Vamos lá fazer a pilha Agora Vamos colocar corretamente Ali Ah não Peraí É mais fácil manobrar Mais longe Não dá para fazer A curva pequena Não Deixa eu pegar Mais espaço Aqui Aí boa Então já vamos fazer A pilha Nessa parte Aqui Mas também já vou Finalizando Esse episódio Por aqui Se você gostou Dê seu gostei No vídeo Também para a série Continuar saindo Uma frequência alta No canal Dê seu gostei Compartilhe o vídeo Que também dá uma grande força Se não for inscrito No canal Inscreva-se Para estar podendo receber Os próximos vídeos E vamos colocar aqui Só quero manobrar Agora corretamente Para colocar exatamente Do lado da outra pilha Deixa eu colocar A câmera mais alta Aqui para eu poder ver Melhor o que eu estou fazendo Só tem que tomar cuidado Muito cuidado Para eu não bater Tem que manobrar Corretamente Para colocar bem do lado Para ficar bonito Só tem que cuidar Para não encostar na outra pilha Encostar na outra pilha É derrubar tudo É fazer bagunça Tomar cuidado Para não bagunçar Não vou colocar Tão próximo Se eu colocar muito Do lado Vou acabar encostando Na outra pilha E bagunçando tudo Acho que ficou bom Até nem consigo ver Mas acho que está bom Acho que isso aí Tão perfeito Não vai ficar Acho que está bom Vamos lá Personar de novo Aí está feito Mas então Agora sim Vou finalizando por aqui Se você gostou Deixe seu gostei No vídeo Se não for inscrito No canal Inscreva-se Para estar podendo receber Os próximos vídeos Então agora sim E tchau 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 Tchau